Hoje o dia nasceu tão lindo Como nunca mais O olhar dela é tão lindo Me traz uma paz Hoje o agrache nasceu tão lindo Como nunca mais O sorriso dela é tão lindo Me traz uma paz Me sinto tão confuso Em várias noites em claro Entre tragos e maços Bebidas e gole Datas e prazos Semanas vem Semanas vai E eu me sinto tão bem Deixei tudo pra trás Não precisamos correr atrás das borboletas É só cuidar do jardim pra que elas voltem Não corrigir essas falhas besta É a mesma coisa de cometer os erros de ontem Na verdade aqui ninguém perde tempo O tempo que nos perde Tô cansado de cuspir contra o vento Com esse gosto de derby E eu vim buscar o que é meu E eles esqueceram que eu vim do nordeste Do agreste Do agreste Tantos planos jogados Tantos planos para trás Tantos planos jogados 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 para trás Há quantos tempos mais Há quantos tempos mais Voltei amor Te trago muita paz Quer o mundo beber? Tá aqui na minha pochete Sei que se eu te beijar na minha mão Você se derrete Yeah Tu se derrete Diz que sou a tua mina E que por nós tu vai lutar Tu já sabe que a tua vinda é bem-vinda Agora só falta ficar Vem que teu abraço tem um dom de me acalmar Ô droga boa que eu fui me viciar Diz que vem comigo baby Esquece todas as brigas Se for recíproco Prometo não vai se arrepender Eu quero muito lutar contigo Mas também dependi de você Diz que vem comigo baby Prometo não vai se arrepender Diz que vem comigo baby Na minha mente só dá você Fim de festa da medo devia ser proibido Sólidos líquidos, poesia adentro Lá fora distorção Saí de casa com falta de inspiração Essas linhas suspiros são Um buraco negro Olhos mansos, nossa inquietação Em meio a preconceito Sujeito suspeito Ah, que ouvi tão maçunção Sou dos seus males o menor Olha ao seu redor e pra si mesmo Temos que dar um nó pra desatar o desespero Eu e você brindando o fim da depressão Só me perdoa por ser desse jeito Tu és preciosa Sabe o valor dos meus cabelos Já deu pra servir seu amor eterno Já deu pra sentir o que é verdadeiro Na maré do surto raso Afundamos no complexo Quando longe quero estar perto E quando fico mudo Quero dizer tudo E quando fico mudo Quero dizer tudo Se lembra daqueles dias felizes Nós Deus não corre juntos contra o tempo Nunca deixamos nada claro sobre os nossos sentimentos Sem essa dica tu me completa Porém tu sempre foi minha melodia predileta Mas já compreendi que você vai Pode rir, então vai Isso é a vida Pessoas entram e outras pessoas saem Eu tenho mesmo que ser grata Pelas coisas acontecerem da maneira que elas acontecem Não vou erguer minha cabeça Não se esqueça que ela nunca esteve baixa Mas te peço não apague nossa história Porque eu sei que tudo passa Um dia isso aqui vira memória Talvez tu perceba nessa hora que sente saudade Cabeça quente, o coração gelado E ela se entrega por inteiro e eu sou todo errado Vivemos um amor bandido tipo Bonnie e Clyde Na cama a gente pega fogo e não há quem apague Ela é a paz, eu sou o caos, entramos em conflito Do sempre tapa e mordida, eu sei que gosta disso Ela é um livro aberto, sempre traz um do bom Faz questão de apertar Adoro observar ela dormir pelada Preliminares as melhores são nossas sarradas E eu, sempre duro e você tão lisa E eu, sempre bruto e você tão linda O nosso amor é pura sacanagem Escutamos de Alceu ao Ganze Nosso amor é selvagem E a vida é curta demais Então eu curto demais E que se foda Eu mesmo pago minhas contas Tantos planos jogados para trás Hoje o dia nasceu tão lindo Como nunca mais O olhar dela é tão lindo Me traz uma paz Hoje o dia nasceu tão lindo Como nunca mais O sorriso dele é tão lindo Me traz uma paz A paz E eu, sempre trai massa E eu, sempre trai massa E eu, sempre trai massa E aí